Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Vocês devem ter visto que no último a gente não só falou do Aston Martin, mas a gente acabou citando sobre relógios, né? Mas é um pouco diferente. Então a ideia é sempre, todo episódio, pelo menos trazer um modelo de relógio para a gente comentar sobre, tá? Então, meu nome é William. Enquanto a Jaguar confunde o E com o I, eu vou preferindo o Tudor Black Bay GMT ao Rolex GMT. Boa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique e trago a sua pessoa amada em 10 dias. Meu nome é Matheus e eu realmente estou empolgado com o futuro elétrico dos carros. Meu nome é Vinícius e graças a Deus a gente não vai falar de Porsche. Não sei o que pensa. Eventualmente esse idiota vai trazer o Taycan aí, o Matheus. Certeza que ele vai trazer esse carro. Vamos já trazer então, que eu esqueci de comentar. Não, hoje não. Vai ser lascado. No programa, não. Naquele negócio lá dos 70 anos da Porsche, né? Eu esqueci de comentar no vídeo que, dia aniversário, a Porsche decidiu lançar um conceito do Spitzer, né? Que até você tinha comentado com a gente. E uma coisa que eu até não curti muito, que eu era apaixonado no nome, achava muito legal o nome Mission E. Eles decidiram mudar para Taycan, que vai ser o carro totalmente elétrico da... Bom, a gente tinha que falar, né? Eu sabia que você ia falar Taycan. É que eu pesquisei o nome, tanto em inglês quanto em alemão, a pronúncia é Taycan. Entendeu? Então, mas provavelmente aqui no Brasil vai ficar Caimã, Taycan, então já viu, né? Ou Taycan, né? Como falam o Cayman, né? É, que assim, como eu falei, em inglês ou em alemão é Taycan. Em alemão é tipo Taycan, é um negócio ainda mais meio não tão pronunciado, a pronúncia do C, sabe? Mas Taycan, tipo assim. Matheus, falando em pronúncia, já que no podcast passado você ficou de pegar, né, e falar como é que é a pronúncia da Lange mesmo? Ah, Luginsone, né? Um negócio assim. A Lange and Zuna. Nossa senhora, sério? Podemos perceber que o Matheus pesquisou o nome. Eu não pesquisei, ficou bem claro. Eu confesso que eu não pesquisei. Mas tem até um review da cara que ela explica a pronúncia lá, mas eu não me recordava mesmo. Mas, bom, vamos pra pauta de hoje, vai. Então, aí no início eu falei que a Jaguar confundiu E com I, porque a gente já tinha conversado, já tinha, acho que não nos programas, mas... Porque aqui no Brasil acabou de chegar o E-Pace, que é aquele, o Jaguar que concorre com a XC40 e, se eu não me engano, com a BMW X1. E o E, eu imaginava que o E seria de Electric, né? Mas a Jaguar anunciou agora o I-Pace, que talvez, não sei se foi o Henrique ou o Matheus que citou que poderia ser I de Innovation. Foi quem? Foi vocês que citaram isso? Ah, não fui eu. Eu não ia ser tão gênio assim. Fui eu. Ah, então foi o Matheus. Ô, louco! Acabou de definir o Matheus como um gênio, mas não é verdade. É... É que ironia. Então, assim, eu acho que a Jaguar foi burroda, né? Eu esperava que o E-Pace seria E de Electric. Então ficou meio confuso até. Talvez você vai pensando assim, o E-Pace... Ah, o elétrico. Não, o E-Pace, na verdade, é o de entradinha lá. O I-Pace, que é o elétrico, né? Então, o E-Pace é o primeiro Jaguar totalmente elétrico de produção em série. A Jaguar tinha parceria de construir... Aliás, não sei se vocês viram o casamento, mas é que foi outra empresa que fez, né? Em parceria com a Jaguar. O casamento da Megan e do Príncipe Harry, eles saíram lá do palácio num E-Type elétrico. Isso. Eu não lembro o nome da empresa que faz, tá? Mas esse é um carro totalmente produzido pela Jaguar. Agora, eles definem concorrente direto do Tesla Model X. A questão é que o Model X é um carro de família que leva sete pessoas. E o E-Pace é um crossover. Então, assim, não é bem a mesma proposta, né? São dois motores elétricos, então, cada um em um eixo. Combinados, tem por volta de 400 cavalos e 70 kg de torque. Ele é 4x4, né? 0x100 em mais ou menos 4.8 segundos. Foi o que eu achei aqui. Então, assim, no vídeo do Top Gear, que se deu um canal do Top Gear, aliás, todos os links, até a gente falando do Jaguar e da Rolex, também vai estar fotos e descrição nos links aí pra vocês verem. Então, no Top Gear, até eles comparam que é um preço, provavelmente, parecido com o RS4 anterior, né? Aliás, o carro elétrico ainda é um carro muito caro, apesar que lá fora tem bastante intenção de impostos, né? O que assusta no E-Pace é o peso. 2.100 kg. E tem uns 400 cavalos que o Henrique falou, né? E também tem um alcance de 476 km. O cara, o Matt Pure, porque é um dos... É o robô, como o Vinícius fala, né? O robôzão. O robô com o droide. Ele fala que a Jaguar é a segunda empresa que está diretamente investindo em carro elétrico depois da Tesla. Ué, e a BMW? Exato. E o 8, o 3, ele esqueceu disso? Remac também, agora vindo. É, Remac também. É que, assim, vou pensar em grande escala, vai. Tem o Smart, que é totalmente elétrico também, né? Ah, tinha também o Chevrolet. Tinha o EV, tinha o Honda Insight. Então, William, ele até citou o Nissan Leaf nessa referência também. Também, bem lembrado. Eu cheguei a andar lá fora. Aliás, aproveitando um paralelo, eu citei o i8. Eu tive a oportunidade de dirigir os dois, esse último fim de semana, eu dirigi o i3 rapidinho, num estacionamento lá no Mercado Livre. Cara, assim, é muito legal dentro do que é proposto, né? Tem um torque fodido embaixo, você está assim parado, você acelera tudo. Aliás, lembra-se que o carro, o i3, só pra quem não sabe, ele é totalmente elétrico, mas tem um motor bicilíndrico. Imagino que seja um motorzinho de moto. Que, na verdade, eu achava que esse motor bicilíndrico, ele auxiliava na força do carro. Mas não, o bicilíndrico só existe pra carregar a bateria. Porque, assim, eu achava que fosse... Porque o i8, o i8 eu dirigi também, ele vem do motor grid. Ele é híbrido, né? Então, a parte de combustão, ele é o motor do Cooper, que é 3 cilindros, 1.5 turbo. E tem os motores elétricos, né? O i3, ele tem o motor elétrico, mas ele não é bem... Ele é híbrido, ele é e não é. Na verdade, o bicilíndrico, ele é feito só pra... Se caso você ficar totalmente sem bateria, ele ainda te auxilia. Mas a ideia dele não é... Como é que se fala? O complexo é híbrido, sabe? Ser um complemento do outro. Até eu tava perguntando com os meninos que o carro tava com o pessoal da Lion Sound, né? Eu tava olhando lá e como é que é a força do híbrido? Aí os caras falam, pô, então pior que não tem, cara. A gente mexeu em tudo. É só totalmente elétrico. Eu dei uma volta ali no estacionamento. Eles estavam também com o RS3 do novo sedã. Do pessoal da Pit Stop. Cara, eles falaram que eles pararam no farol um do lado do outro. Bizarramente, o i3 largou e abriu uns dois carros. Só que assim, isso no início, né? Cara, é impressionante como que larga o i3. Não é um negócio de outro planeta, mas como é torque 100%, então ele dá um pulo, abre e depois não tem nem como, né? O RS3 atropela depois. Mas, cara, eu gostei da experiência. A questão só do i3 é que a interface dele é meio zoada, porque... Você tá acostumado, tipo, o botão Start Stop, o negócio D. E é até engraçado que você joga... Você tem que torcer uma alavanca que você tem. Como se fosse o lugar onde você dá a seta. Você torce ela pra D. Aí você fala, beleza, tira o pé do freio e vai andando. Não. Ele engatou, entre aspas, perdão, o D. Aí você tem que dar um toque no acelerador pra ele entender. Não é um negócio de câmbio automático, sabe? Ele é bizarro, mas por outro lado ele tem uma sensibilidade muito boa do acelerador, que eu tava com receio, né? Falei, ah, vamos nós, agora que a gente vai ver como é a sensibilidade do elétrico. Não, cara, é bom. A questão é assim, esse carro não é da Lion, é do cliente deles, até que eu ouvi falar que o cara pagou relativamente barato, porque era carro, parece que era carro que tomaram de leilão, sei lá. Mas, cara, cada vez mais, eu lembrei até do Matheus na hora lá, cara, carro elétrico pro dia a dia eu teria fácil, é muito louco, é silencioso, tem um torque insano de baixa, sabe? O que deve ser ruim é só pegar a estrada, né? Mas é um carro também de uso urbano, você vê os pneus fisico, os pneuzinhos bem pequenininhos, parece de moto, sabe? A Tesla ainda tá vindo, não oficial, mas ela tá com aquela loja na Avenida Europa ainda? Tá, é a Lectra, né? Isso, cara, porque dependendo do, assim, óbvio que vai ser muito caro, mas dependendo se trouxerem o Model 3 por um preço interessante, pode até ser um carrinho que pega aqui no país, né? É, eles estão começando, o Gustavo viu lá fora, né, o Model 3, isso, ele chegou a ver, eu até tinha comentado com ele que ele mandou umas fotos, eu acho a frente do Model 3, se ela tem uma gradezinha, por mais que seja fake, sabe, ele tá meio estranho, né? É. Mas, cara, eu acho que tem de ser uma grande revolução, inclusive nesse momento eu tô lendo um livro do Elon Musk, acho que eu já falei do ano, semana passada, o cara é muito bom, eu tô no início ainda que ele fala das startups, ainda do Paypal, né, que ele também criou o Paypal antes. é impressionante, até o momento que eu estou lendo a história de, que ele insiste, ele não, como é que se fala, ele insiste muito na ideia ou de ideias, ele não, não desanima fácil, sabe? É um cara que tipo, ele vai lá, pô, fecha uma porta nele, tenta, 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 quando vai ver ganha um pouco de respeito, consegue mais pessoas, mas é um cara que, assim, pela história dele, ele sofreu bastante, sabe, é um cara que, não vou falar que passou fome, mas é um cara que, o cara, como é que eu posso dizer, ele vivia muito ruim, veio do nada, veio do nada, ele viveu muito ruim, passou alguns apuros, sabe, dormia no escritório, dormia no chão, mas tudo com a ideia de que a ideia, o coisa, como eu posso dizer, a ideia ele quer que funcione, sabe, então ele tem ideias brilhantes, muita visão, ele mostra o primeiro sistema que ele fez, é tipo, como se fosse o GPS, imagina o Google Maps hoje, que você tem estabelecimentos, então você tem um bar ou um estabelecimento, quero colocar no Google Maps, ele foi o primeiro a criar um mapa digital, onde você diz, putz, eu quero ir no bairro tal, que lá tem tal lugar que eu quero ir, ele cadastrava, sabe, as empresas e criava um mapa digital mesmo, para o professor usar por GPS, ele foi um dos pioneiros isso, né. E Pace foi o primeiro carro elétrico que eu olhei e gostei de fato, porque até então não tinha nenhum outro carro elétrico mais tangível, digamos assim, que você olha e fala, puta meu, que design louco, sabe, eu não acho particularmente o Model X bonito, o Model S, que é o sedã, é aceitável, o Model 3 pode ficar melhor, o Leaf eu acho horrível, ainda mais azul, parece um pacote de mentos, uma bosta, lembra aquele bombom da Hershey's, aquele que era uma forma de gosta, é tipo isso, agora o E-Pace é um carro bacana, cara, sei lá, eu praticamente gostei, agora acertou no design, na minha humilde opinião. Terriblemente desculpa, Petrol, a eletricidade chegou. Bom, eu já vou pedir desculpas que eu vou falar um pouquinho aqui, tá, porque todo mundo falou e... Não, fale aí, desculpe mesmo. Puta, peraí que eu vou dar banho. Estou tentando umas coisas, já tinha algumas coisas que eu estava pensando para a pauta e alguns pontos que vocês tocaram aí, da Tesla e tudo mais. Meu Deus, deixa eu vir aqui. Ah, tudo bem. Bom, vamos lá. Você mandou aí que estavam saindo alguns reviews do carro, né, eu já fiquei um pouco empolgado para a gravação porque eu acompanho o Nelson Pequeno no Instagram, ele é piloto da Jaguar na Fórmula E e o cara posta, lógico, o dia a dia de piloto dele e começou a aparecer esse carrinho em alguns stories dele, algumas postagens, carro que levava ele para o autódromo, levava para o hotel, assim, eu falei, meu, esse carro é interessante e fui um pouco atrás descobri que era o E-Pace, ele mesmo também fez algumas promoções do... promoveu o carro na plataforma dele lá e, meu, é que eu já tenho conversado principalmente com o Will algumas vezes, esse negócio de carro elétrico, híbrido, ele começou a, vai, a fazer efeito em mim a ideia naquele salão do automóvel que a gente conversou com o cara da Audi, o nome dele é incrível, mas eu não lembro. É um puta nome legal. Isso, Lothar. Isso, exatamente. Ele mostrou o E3 E-Tron para a gente, tinha um rapaz legal para caramba também da Volkswagen que mostrou o... desculpa, eu falei E3, eu falei besteira. Era o A3 E-Tron e o Golf GTE, né? Isso. E até a gente ia ter oportunidade para andar no carro, ele mostrou tudo para a gente, mostrou o sistema de bateria, mostrou como carregava. Cara, quando ele falou da autonomia, que combinado o tanque de gasolina completo com o modo que o motor vai recarregando a bateria e também vai recarregando pela frenagem, meu, com um tanque você rodava 940 quilômetros, entendeu? num hatch. É incrível isso. E a gente teve um contato com o GT também, a gente ia andar no A3 E-Tron, mas eu acho que foi a 4 Rodas, acabou roubando o carro da gente para fazer uma matéria lá. A gente não adorou. 4 Rodas e a Globo. É, e não aconteceu até hoje também de a gente ter uma oportunidade de andar no Golf GTE. No canal tem um vídeo que eu fiz no Salão do Barco que teve em São Paulo, que a Volkswagen estava lá no Espaço dos Desejos, eu fiz um vídeo, foi meu último contato que eu tive com o carro. E, meu, eu fiquei muito empolgado com isso, por quê? Eu sou um cara que, naquela época eu já viajava bastante, hoje eu viajo praticamente todo final de semana, vocês que estão aqui, vocês pegam em trânsito infernal para ir da casa de vocês para o trabalho, vocês também fazem algumas viagens para o interior aqui de São Paulo, então roda bastante. E, cara, para colocar em perspectiva como foi a minha rotina desde sexta-feira, eu saí do escritório da empresa, fui para casa, a minha namorada está morando no interior, da minha casa até a casa dela são 56 quilômetros, então na sexta-feira eu fui, você fala que se fosse você, você já tinha desistido. Você ama muito ela, viu? Eu gosto bastante de pegar a estrada também. Ah, então você não vai lá por conta dela? Não, vou com certeza por conta dela, mas o fato de eu gostar de estrada é um motivo a mais de eu visitá-la, entendeu? Então, meu, 56 quilômetros para ir, aí, dormi lá de sexta para sábado, acordei no sábado, vim para São Paulo para fazer a gravação no evento da Porsche, voltei para casa dela, ou seja, 56 de manhã para ir para São Paulo, depois 56 para voltar para casa dela, depois à noite, aniversário da minha família, mais 56, depois 56 de volta novamente, fiquei lá. Aí, dormi lá na casa dela de domingo para segunda, não foi nem 56 quilômetros, porque eu dei uma passada em Santana, no Parnaíba, para resolver o negócio da empresa também, depois volta para São Paulo, depois voltei na segunda-feira para lá, porque o irmão dela voltou da Austrália, fez surpresa, meu, vamos fazer um churrasco, eu voltei para lá, então, cara, eu já perdi a conta de quantos quilômetros que eu rodei, eu lembro que eu abasteci o carro na sexta-feira e ainda está com a distância que eu rodei, estava dando hoje, eu recentei na sexta-feira, a gente está gravando numa quarta, eu já rodei 586 quilômetros em sexta-feira, não completei o tanque, fui colocando de pouquinho em pouquinho ali também para não ficar louco, então, eu imagino, se eu tivesse, por exemplo, com um A3 E-Tron, que é um carro que eu acho muito bonito, é um carro que é de uma marca premium, tem um acabamento legal, tem uma puta tecnologia, dá para você viajar, dá para você colocar uma bagagem nele, tipo, fazer tudo o que eu fiz com um tanque de combustível, ou mesmo tipo, se você for maneirando no modo elétrico, cara, quando você falou que a gente ia gravar do IP, isso eu fiquei feliz para caralho, porque eu estou vendo que para mim isso seria o futuro, e desanima um pouco, a Volkswagen não trazer o GTE, a Audi não trazer o E-Tron, a Porsche está aí com a versão híbrida da Cayenne, que vocês até testaram, amigos, por carros, a gente já comentou algumas vezes, eu acho legal para caralho, entendeu? Teve o último evento que eu fui de Porsche, foi um Porsche Clube no AIC, os caras foram com a Cayenne S híbrida para lá, rodaram praticamente a distância completa só na bateria, entendeu? Até Mojiguassu, São Paulo até lá, são 150 e poucos quilômetros, ou mais, eu nem lembro de cabeça, então, é assim, ainda mais no Brasil, que a gente está com essa situação da Petrobras, eu acho que é muito difícil a gente ver esses carros virem para cá, vocês falaram da Tesla, tudo mais, que seria muito caro, me preocupa um pouco a marca mesmo lá fora, porque eles não estão conseguindo entregar, não estão conseguindo, na verdade, nem entregar, não estão conseguindo produzir o Model 3 lá fora, entendeu? Então, eu tenho até um pouco medo do Elon Musk, que para mim ele é um vilão 007 da vida real, porque o cara, o cara daqui a pouco está lançando foguete, está colocando satélite, essas coisas me assustam um pouco o que o cara faz, entendeu? Estelular vai matar o iPhone também, é tipo isso. É, então, o esportivo lá, o roster que ele vai fazer, que é mais rápido que o Agueira RS e o... Milk no Retorque. É, então, assim, eu acho que realmente, você falou que lembrou de mim, fiquei feliz, porque eu acho que para dia a dia, para viagem, essas coisas assim, o elétrico é mesmo, seria o ideal. Só que, agora que a gente está vendo uma segunda marca fazer uma coisa um pouquinho mais premium, né? Tem a Tesla com o Model S, tem o Model X, então, eu fiquei empolgado com a Jaguar e até comentei no grupo com vocês, porque você estava puto, o William encanou com esse negócio do E, do I. Não, porque, o que está errado? Está errado, porque tem um F-Pace, tem um E-Pace, o E tinha que ser elétrico, agora eles lançam o elétrico que é E, está errado. E elétrico. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, cara, o nome pouco me importa, porque eu realmente, eu falei para vocês no grupo aí, eu tiro o chapéu para eles estarem fazendo o carro, Rolis, a gente, que nem, eu não lembro se foi o cara do Top Gear ou se é o droide aí da Autocar que falou que não esperava, que era, não esperava que uma marca que fosse investir em veículos premium fosse a Jaguar. Então, me animei bastante, falei, olha que legal, os caras estão tentando se reinventar aí, fizeram um produto que eu achei legal para caralho, tem essa questão do peso e tudo mais, de não ser um carro esportivo, mas, cara, eu acho que o elétrico seria justamente isso, achei, para eu já falar tudo o que eu tinha para falar, comparando com o Tesla, eu achei o interior muito mais bem acabado, quando a gente teve a oportunidade de entrar lá no salão, que ele até estava junto com alguns carros da Ferrari lá, meio low profile ali, cara, eu confesso que eu fiquei decepcionado com o interior, assim, é uma... Sério? Assim, entendo, assim, mas é uma coisa que parece que foi realmente produzida em massa, sabe, entendo, a tecnologia é fodida do carro, é um carro, meu, que está fazendo um puta sucesso nos Estados Unidos, principalmente, o Solomondre já andou algumas vezes, ele teve o X, ele andou no S também, é interessante, só que, tipo, eu que acompanho bastante ele, ele postou muita coisa como proprietário, a Tesla, ela meio que dá umas ferradinhas nos proprietários, assim, entendeu? Em que sentido? Em questão de software, por exemplo, eles iam ter o autopilot lá, fodido, que controlava tudo, se você quisesse que o carro fosse para a casa da tua, do teu amigo dirigindo sozinho, ele ia, por exemplo, ele não conseguia instalar esse software no carro atual dele e alguns probleminhas com... o carro começou a dar uns pauzinhos, assim, sabe? Então, ah, acabava a bateria, a bateria zerava, algumas coisas de garantia, algumas coisas de barulho, assim, então, tudo bem, os caras lançaram milhões de carros, entregaram milhões de carros e vão resolvendo esses problemas aos poucos, então, começando agora, mas, me dá essa segurança, por exemplo, da Jaguar, você vê que é uma coisa que eu sempre reclamei um pouco do... de carro elétrico, que nem você falou do Model 3, ele não tem a grade, esse é o primeiro carro elétrico, elétrico, que tem cara de carro, entendeu? Você pega o Tesla, ele, tipo, você vê uma coisa meio futurística, assim, ele tem a silhueta, meio as proporções do carro mesmo, de fato, porque tem quatro rodas, mas, assim, em questão de interior, de lanterna, de farol, até a grade que o e-pace tem na frente, é um carro, um carro que tem... é um carro elétrico que tem cara de carro, entendeu? Então, me animou bastante. Aí, vamos ver o que o futuro reserva pra gente aí, gostei pra caralho do carro, e é isso. É, sobre o... algumas coisas, tá? Além desse livro do Elon Musk, é interessante, assim, é um cara muito, muito inteligente, mas eu acho que precisa de alguém junto com ele pra colocar as coisas no papel e ajudar a organizar, porque, assim, o cara, assim, as ideias que ele tem, como eu falei, o início do livro, ele comenta sobre meio o que que é hoje, né, mas muito por cima, então ele conta que hoje são três grandes empresas, né? A SpaceX, que fornece tecnologia de foguete pra NASA, coisa que a NASA... não vou falar há 100 anos, mas nos últimos 50 anos não conseguiu, o Elon Musk conseguiu com tecnologia de foguete, então ele vende essa tecnologia, ele dá palestra pra astronauta especialista na NASA, e você vê como o cara é visionário, tem... o cara é muito bom, entendeu? Aí você tem a Solar City, que é... cara, ele quer construir, tipo, cidades com energia solar, entendeu? Até a ideia de transportar a solar... criar, vai transportar, não, criar a Solar City lá em Marte, né, quando a ideia é ir por volta de 2030, é 2032. E por fim ele tem a Tesla, né, que a Tesla, ele cria... até, inclusive, a Tesla, ela sofre muitas... reviravoltas. A questão é o seguinte, vou dando a opinião do que eu tô lendo o livro, né, vou dar uma opinião também sobre o que... eu converso muito com o meu irmão, meu irmão tá morando no Canadá, né, então ele me dá algumas visões diferentes do que a gente tem aqui no Brasil e do que é fora, meu irmão tá morando no Canadá, mas não na cidade de Gustavo, meu irmão tá morando em Toronto, o Gustavo tava morando em Vancouver, né. É... então, algumas coisas assim, você percebe que o cara é brilhante, o Elon Musk, só que assim, ele tem muitas ideias, mas ele quer... sabe aquele cara que é tão brilhante, mas ele quer colocar tudo ao mesmo tempo? Então, por isso, muitas coisas ele se atrapalha, até no início da... desse livro, não é ele que escreve, é um jornalista americano, né. Então, ele fala assim, que a vida do Elon Musk, por exemplo, ele não tem tempo pra nada, é um cara assim, ele já tinha um particular, ele fica assim, três dias numa cidade dos Estados Unidos, cuidando da Tesla, aí daqui a pouco, tipo, vou dar exemplo, tá de segunda a quarta, tá cuidando da Tesla, quinta, sexta e sábado ele tá na Solar City e o restante da semana, ele recebe um dia pra ficar com os filhos, acho que tem quatro ou cinco filhos, tem um monte de filhos aí, e ele reserva os outros dias só pra cuidar da SpaceX. Então, assim, é um cara que ele tá o tempo todo viajando nos extremos dos Estados Unidos, tá, eu moro tá em Nova York, eu tô na Califórnia, então a vida do cara é uma loucura, sabe? Tipo, toda semana, o cara viaja praticamente todo dia, não só de avião, mas nas cidades em volta, você vê que o cara é atribulado em muita coisa, ele tem, tipo, ideias brilhantes, ele quer colocar tudo de uma vez, mas eu acho que precisa ter mais pessoas, como é que se fala, auxiliando ele, então, nesse desespero de colocar, parece que o cara vem com ideias de outros planetas, sabe? Puta, preciso trazer essa tecnologia pra Terra, tipo assim, dá essa impressão, né? Então, outras coisas, é muito dito pra, na imprensa aí, principalmente brasileira, que a Tesla tá sendo um fracasso, que o Elon Musk vai quebrar, tudo mais, tudo mais, beleza. Bom, existem casos desses já na vida do Elon Musk, que não que ele quebrou, mas assim, ele diminuiu drasticamente, mas depois ele, como é que se fala, ele evoluiu e ficou mais forte do que nunca. Converso muito com meu irmão, porque eu não sei a ideia de cada um, quem está aqui comigo, ou quem está ouvindo aí o podcast, porque tem uma ideia muito controversa sobre, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Sempre foi vendido como um vilão, né, que o cara, nossa, vai destruir o país e tal, e é interessante, conversando com meu irmão, né, meu irmão, como eu falei, não está nos Estados Unidos, ele está no Canadá. Ele falou, sabe o que é interessante? Você, tudo que é dito pelo jornalismo brasileiro é tudo mentira e falso. É legal você ouvir opiniões e entrevistas de outros países, não se limite ao Brasil, porque o Brasil tem muita mentira e muitas coisas inventadas, né. Aí você vai acompanhando o jornalismo brasileiro criticando muito, criando revés, aliás, quem faz muito, aliás, o Trump até fala muito isso, né, que a CNN é meio que fake news, né. Aí você vai acompanhando uma reportagem, é muito legal isso daí, quem tiver curiosidade, por favor, faça isso, pega uma reportagem, eu tive uma oportunidade de ver uma live em que o Donald Trump está dando uma declaração ao vivo na Casa Branca, tinha duas transmissões ao vivo no Facebook, que eu sigo as duas páginas, da CNN e da Fox News. E é interessante, sabe aquele, a mensagenzinha no rodapé que mostra o título? Isso, exatamente. É interessante você com as duas lives abertas no computador, os GCs como o Henrique diz, o que diz a CNN e o que diz a Fox News? São coisas totalmente que dá duplo, tipo a CNN coloca muito duplo sentido, não estou defendendo a Fox, mas é interessante como um assunto pode ser interpretado de duas maneiras, inclusive o meu irmão mandou uma foto do negócio do Trump com a Angela Merkel, uma foto que foi, parece que estava criando uma rivalidade, aí você vai ver a mesma foto de uma outra perspectiva, não tem nada disso, tem até uma foto do príncipe William, não sei se você já viu que ele está mostrando o dedo do meio, você já viu isso? Já. Não sei se vocês viram, e que numa outra posição, na verdade, ele não está mostrando o dedo do meio, ele está apontando para uma outra pessoa e não é o dedo do meio, é um negócio assim. Cara, é bacana, eu estava conversando com o meu irmão sobre carro elétrico, né? Ele falou, isso é muito comentado aqui no Canadá. E, cara, pelo contrário, as empresas, as grandes empresas, principalmente o grupo Volkswagen, as empresas grandes, o grupo da Fiat, que vivem disso, de carros a combustão, os caras estão fazendo de tudo para destruir o Elon Musk, entendeu? Porque, cara, isso ele está destruindo as tecnologias que ele está falando, Elon Musk, mas vamos trazer aqui também para... A Jaguar ainda está no meio termo porque ela tem os carros a combustão, mas eles querem destruir porque, assim, os carros elétricos, num país de primeiro mundo, eles querem simplesmente acabar com isso porque isso está pegando uma fatia boa do mercado, apesar que o Matt Peer, aí ele fala que... Onde foi que eu vi? Ele, agora eu não estou lembrando, mas eu lembro que ele ter comentado que, pô, agora Jaguar lançando o E-Pace, a venda da Tesla vai cair drasticamente. Ele faz até um paralelo, ele falou, não, necessariamente. Ele até cita, se eu não me engano, é o Mazda MX-5, né? Quando o Mazda MX-5 sempre foi um dos carros mais vendidos do mundo, mas aí quando lançou o MG, acho que é a MGF ou Midget, eu não lembro o que que é, o da Mazda, o MX-5 não diminuiu, pelo contrário, aumentou, foi o interesse das pessoas em descobrir esse... Naquele segmento, exatamente. Exatamente. Então, ó, concluindo, só para encerrar essa parte, né, que eu quero dizer, é que a gente disse assim, o que que eu quero dizer, leiam sempre reportagens, independente do assunto, cuidado com o jornalismo brasileiro, principalmente que a maioria do jornalismo brasileiro, lembre-se que recebe incentivos do governo. Então não é interessante, por mais que eu desejaria muito ter um A3 E-Tron, ter o Golf GTE aqui no Brasil, ter o Korn e também, o Cadu, pegaram o Prius também, eles falaram que assim, cara, o Korn definiu como é irritantemente brilhante o carro, ele falou. Ele falou, cara, o jeito que o carro é econômico, ele falou, cara, é ridículo, irrita o quão ridículo que é. Acho que ele comentou isso na, foi na Cartigo que vocês falam da Touareg Nova, que vocês acabam entrando no assunto da KN híbrida e chega no Prius. Exatamente, eu não andei no Prius, tenho vontade, não consegui ir nesse dia, mas, cara, é assim, eu gosto, carro elétrico, teria no dia a dia, teria combustão no fim de semana, né, pra, por diversão, né. No caso, no caso do Matheus, que ele viaja bastante, eu acho que até o carro elétrico, o híbrido, vai, não vou falar nem o elétrico, o híbrido é muito, seria, seria um corte de custos fudido pra você. Sim, sim. E se você colocar na ponta do lápis no fim do mês, não vou nem falar no fim do mês, hein, vou falar no fim do ano. Eu acho que assim, vai dar um susto, sabe? É absurdo, eu abasteço, eu abasteço meu tanque toda sexta-feira, é, cara, ainda mais no momento que a gente tá vivendo que o litro da comum, da aditivada, tá 4,60, cara, às vezes é 220 pau pra completar o tanque, entendeu? Pois é, e a gente tem carros pequenos ainda, né, meu, que não são carros grandes, imagina um pessoal que tem tanque de 80 litros. Então, eu tô lá, achando que eu tô bonitão fazendo, andando na manha, né, fazendo 16 por litro, 15 por litro lá, meu, você pega o elétrico, dava pra ser feito, você fazer o trecho que eu fiz andando na bateria. Então, é, e outra coisa que eu lembrei enquanto você tava falando, é, além de a gente não ter um incentivo daqui, disso no país, é, uma coisa que o Paulo comentou que agora eu lembrei da Cartigo, é, por exemplo, tem algumas pessoas, vamos colocar assim, tem alguns brasileiros que estão prontos pro carro elétrico, ou por exemplo, eu sou entusiasta automotivo, que, meu, eu adoro track day, é, eu saio às vezes de manhã da minha casa pra, pra pegar estrada, pra pegar serrinha, eu sou um cara que sou apaixonado por dirigir, e, mas como entusiasta tu falou, eu tô pronto pro carro elétrico vendo as coisas que a gente tem acesso lá fora, é, só que o país, o Paulo falou isso, o país não tem estrutura ainda pra isso, pra totalmente elétrico, é, o caso do E-Tron, do GTE, seria legal porque, tipo, ah, não consegui recarregar essa bateria, eu tenho um motor ali, quatro cilindros turbo, 1.4, 150 cavalos, que vai me servir muito bem. Não, é que eu ia falar assim, a gente não tem, não é preparado pra elétrico, cara, é assim, ó, a gente tem problemas muito mais graves, a gente joga esgoto no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, 80% de Osasco joga o esgoto no Rio, cara, a gente não tem nem saneamento direito, e eu tô falando em, a maior cidade do país, hein, não tô considerando a cidade do Nordeste ou do Norte, muito pobre, cara, a gente tem problemas muito maiores, quando o pessoal fala, pô, mas o governo vai incentivar esse palmeiro, calma, a gente não consegue nem limpar o Rio aqui, é uma coisa de cada vez, e outra coisa, a gente tem um problema que chama Petrobras, né, que é uma estatal que dá problemas absurdos, desvios bilionários, você acha mesmo que o governo vai incentivar carro elétrico? Por exemplo, eu tava vendo hoje, eu tava almoçando com a minha mãe, aí eu vi, o que que era a reportagem? Ah, era de emissão de gases aqui em São Paulo, que tá alta, que tem que voltar com a inspeção veicular, eu só olhando, eu falei, como os caras são filha da puta, eu só olhando assim, né, não, que é um absurdo, tem que voltar a inspeção veicular, que, como é que é, o governo quer que volte pra diminuir a emissão de gases, sabe quando tem hipocrisia? É aquele caso lá do que a gente teve, negócio de greve, o governo, ah, não dá pra cortar, porque tem que mexer ali, falei, cara, dá pra fazer assim, de uma maneira insana, quer que eu arrume, você deixar sumir, só que eu vou mudar tudo, sabe? O governo não vai porque é conveniente, tem gente recebendo por trás, por que não incentivar carro elétrico, Petrobras e tudo mais? Então, você vê tudo isso daí, eu vi a reportagem assim, acho que foi no SPTV, que é o jornal local aqui de São Paulo, né, eu olhando assim, tá falando pra minha mãe, né, eu falei, nossa, isso é tão ridículo, aí eu explicando pra minha mãe, né, disso daí, é tão ridículo, sabe, cara, que até eu tava lembrando o McDonald's aqui em São Paulo, que tem ali na Henrique Schallmann, ah, eu não tava com você, eu tava com o Cooley. Foi o primeiro automatizado, né? Isso, tem um postinho elétrico ali, eu tava com o Cooley, lembrei, a gente ia indo um dia ali, aí, é, paramos o carro, tá não sei o que, aí eu andando com ele do lado, eu falei, olha, tem um abastecimento elétrico aqui, falei, ó, deixa eu ver, aí ele tava lá, aceita BMW, aquele QY, como é que é, QYD, né, é isso? Aquele... BYD. BYD, que é o chinês, inclusive tem a, tem polícia aqui em São Paulo usando, e era mais algum outro, não era Lexus, era BMW, esse e mais um outro, acho que era Toyota, bom, beleza. Aí eu falei pro Cooley, olha, deixa eu dar uma olhada lá no negócio, fui ver um filho da puta mudou a língua, colocou pra russo. Aí eu falei, tá vendo? Olha que merda, se eu tivesse com o carro aqui, ou com a Cayenne, acho que aceitava a Porsche lá, acho que era isso, né, eu ia chegar em Costa Cayenne e vou colocar a tomada, não vai dar porque o vagabundo, algum cuzão que passou ali, mexeu no idioma, colocou russo. O pior é que o brasileiro não dá risada disso, né, você olha e fala, olha que merda, cara, o carro colocou em russo, até eu tentei mexer nas opções, assim, eu não tava com o carro elétrico, né, mas você acaba falando, cara, se eu conseguir mudar, eu ajudo quem eventualmente precisar. Aí eu falei, olha que critico... Porque às vezes não é nem questão de uma comodidade pra quem parou ali, pra, por exemplo, o cara foi tomar um sorvete, ah, eu vou aproveitar pra carregar meu carro. Exatamente. Meu, tem alguns, a gente tá falando de infraestrutura, tem alguns prédios já aqui em São Paulo, alguns de Curitiba que eu sei também, que estão disponibilizando esse soquete, né, essa tomada, porque você pode plugar o carro, alguns shoppings também, mas, cara, vamos supor, o cara tá com um totalmente elétrico aqui na rua, o cara não consegue parar num posto de gasolina e nem colocar a eletricidade no carro dele, entendeu? Então às vezes ele podia até ser um caso de uma emergência, o cara encostasse ali e tá em russo e não conseguia plugar o carro, entendeu? Então, eu acho uma idiotice... Então, a gente tem problemas piores, sabe? O pessoal não... Aqui no Brasil eu costumo dizer que o pessoal é muito egoísta, ele não pensa em ajudar o próximo, sabe? Assim, o cara... E pior que o cara que mudou o idioma, no mínimo, tá dando risada, acho que é o máximo, sabe? Putz, cara, bom... Mas voltando um pouco para o Jaguar aqui, é... Só falar algumas coisas antes de a gente já partir para o relógio em si. É... Bom, o Matheus falou do acabamento, né? Realmente, o pessoal fala que é um Jaguar premium, né? Apesar que ele... A Jaguar fala que a sensação de dirigir é a mesma que o Jaguar, o Matt Peer falar que diz que não, que é bem diferente. Eu vi que no modo Dynamic ele assona um som artificial, que até achei parecido com um metrô, assim, né? Isso adiciona um som artificial. Sua bem? Eu gosto bastante. No E3 eu não vi nem... Eu vi um barulho muito baixo quando acelerei, assim, foi no estacionamento, né? Eu achei muito baixo, não achei nada demais assim. Distribuição de peso 50-50, apesar do centro de gravidade ser mais baixo. Ele fala que ainda entrega que é um EV, né? Que é o Electric Vehicle, porque não tem a sensação do sedã, apesar do centro estar lá embaixo de gravidade. Provavelmente o peso da bateria, até o Matt... Nos outros reviews o pessoal fala 2.100 kg, o Let's Pure fala entre 2.000 e 2.300, tá? Pra vocês terem ideia, isso é mais... Isso é o peso mais ou menos de um... Acho que é Ghost que pesa isso? Ou é um continental? Cara, é mais pesado que um Bentayga. Então, pronto. É isso daí. Complicado, né? O que mais? Eu percebi que no modo conforto tem mais... Eu achei bastante ruído, apesar que nos vídeos todos eles deixaram o carro bem silencioso, mas eu ouvi muito barulho da rodagem, sabe? Do pneu e até uma coisa que eu ia falar, acho que carro elétrico, cara, os caras precisam trabalhar em especial isolamento, ficar tipo série 7, classe S ou A8, porque alguns carros já silenciosos, vai, que a gente pega, você tá andando assim, você ouve qualquer barulho, sabe? Só que você tem uma musiquinha lá, mas se você tá com ela desligada, o ambiente fora fica muito barulhento, sabe? Eu queria complementar um pouco o que você falou, essa parte do exterior e interior, e também, eu vou dar uma pincelada rápida, tá? Com relação à infraestrutura, porque eu vou então começar com a infraestrutura. Eu trabalho no Tembibi, e lá é muito comum você ver prédios comerciais com vagas reservadas para veículos elétricos. Agora, o que me chama atenção, no prédio que eu paro o meu carro, existem vagas para veículos com baixa emissão de poluentes, já vagas dedicadas para isso, como se fosse uma vaga deficiente, ou uma vaga de idoso, uma vaga digestante, né? E isso, assim, tende a virar um negócio mais comum, né? Na vida dos polistanos, e muitas vezes eu passo, tem uma classe S, AMG, ocupando duas dessas vagas, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Falando, voltando para o I-PACE, ou I-PACE, ele é um veículo que, as dimensões ele parece um pouco um F-PACE, então ele tem 4,70 metros de comprimento, entre eixos de quase 3 metros, então as rodas são bem nas extremidades, e ele é um carro que, assim, todo o segredo dele é o coeficiente aerodinâmico, o coeficiente aerodinâmico dele é de 0,29, então é um carro que a aerodinâmica dele é pensada em eficiência para ele poder rodar mais. E eu estava vendo aqui também que tem uma opção que você consegue ativar uma suspensão a ar, né? Que você baixa um pouco mais o carro, você reduz a altura dele em 10 milímetros, em velocidades acima de 100 km por hora, ainda para melhorar esse arrasto, né? Tirar mais um pouco desse arrasto que ele tem. Então é tudo voltado para a eficiência aerodinâmica para você conseguir mais quilometragem nessa rodagem. Estava vendo também outro fato interessante aqui, vocês falaram do interior do carro, e vou puxar um pouco a Tesla de volta, lembra quando a gente foi ver o Model X? Sim. lá a apresentação que teve. Eu achei o interior muito bem acabado, madeiras nobres, muito bem feito, mas parece que o da Jaguar consegue ainda ser melhor. Tudo bem que aquele que a gente viu é o P100, né? Imagino que seja o top de linha, devia ter um monte adicional. Mas, assim, muito bem acabado o interior, e o da Jaguar consegue ser ainda melhor. Um outro ponto da Jaguar, talvez eles não... A Tesla focou num ambiente um pouco diferente, a Jaguar puxou para uma outra linha mais luxuosa, é que, por exemplo, a parte de trás do I-Pace traz um espaço para pernas dos passageiros que estão atrás de 90 cm. Então você pensa, cara, é praticamente, claro, guardadas as devidas proporções, é como se você está um mayback. Você tem um espaço ali atrás que, cara, é totalmente invejável, né? Quem viaja atrás é o primeira classe mesmo. E a capacidade de carga desse carro é de 656 litros, ou se você rebateu os bancos, 1453 litros, que é esse porta-mala pra cacete. Então o interior do carro foi muito bem pensado. Talvez a proposta seja um pouco diferente da Tesla, né? Ao invés de levar sete pessoas, foi um carro mais pensado em quatro ou cinco pessoas viajando com conforto e com um belo espaço pra bagagem. Só assim, um carro mais voltado pra estrada, pra viagem mesmo, do que o Model X. Eu não vou me estender muito mais, era mais isso que eu tinha pra comentar, pra acrescentar. O Vinicius quer falar alguma coisa? Então, eu estudei a pauta de manhã, mas eu esqueci tudo. Aí... Mas eu tô ouvindo, eu tô curtindo. Pode tocar o pau aí. Beleza. O Vinicius tá pensando, hum, eu vou vender Taikan agora. Fudeu. Puta, na verdade... Não, eu não vou nem falar. Vou vender Titikan. Na verdade, na verdade eu tava pensando o que eu vou comer daqui a pouco, nem eu não tenho. Mano, eu tô mandando uma sopa aqui que tá da hora. Jamais desmerecendo o que você disse aí, que vocês estão de parabéns. Tão todo mundo sabendo o que tá falando aí. Mas o rumo é mais ou menos esse, velho. Então, deixa eu só concluir antes de a gente ir pro relógio de fato. Na descrição do vídeo também eu vou deixar um videozinho medíocre, Bae Jaguar, que ela... Eu já tinha comentado isso na Cartiga, que na Cartiga eu olhei por cima e depois eu fui ver melhor. Que é um video do... Inclusive um dos brasileiros que aparece é o Tone Canaã. O Toreto Brasileiro. Ele é... Ele ganhou três vezes a 500 milhas em Indianápolis. Mas a questão é que é a seguinte, a Jaguar, ela comparou o... Esse Jaguar... É lógico que é um video feito pela Jaguar. Então, assim, você é um... Quando você vê assim, ah, a tal empresa promoveu um video contra concorrentes... Você já dá risada, você fala... Olha, quem que você acha que vai ganhar, né? Que é o seguinte, só pra explicar. A Tesla hoje vende três modelos do Model X. O 75D, o 100D e o P100D. O P100D significa não só como tração integral, mas tem o modo ludicrous, né? Então os dois modelos que são exibidos nesse vídeo, quanto de agora, é o 75D, que o 0 a 100 é 4.9. O 100D, que o 0 a 100 é 4.7. Só que é o seguinte, o que é mais interessante que a gente queria ver é que o P100D, mas óbvio que não vai aguentar, né? Só que assim, lembre-se que eles compraram esse vídeo, comparam aqui, não sei o que, não sei o que, mas é o que eu falei. Não se esqueça, o IP é um crossover. O Model X, ele é um carro de família que leva sete pessoas, tá? Então assim, eu achei um video bem bosta, mas eu entendo a promoção. É que quem não conhece, acho que o pessoal manipulou os dados e tal, até quando eu vi o vídeo inicialmente eu pensei nisso. Mas lembre-se que ainda a Tesla faz o mais rápido ainda, porque deu a impressão que tipo, é o elétrico mais rápido. Calma gente, tem um P100D, né? Você tem 80% de bateria carregada com apenas 40 minutos usando o carregador rápido de 100 kW que vem junto com o carro. A Tesla já tem isso, tá? 30 minutos. Eu dei 40, mas tá bem, o que seja? Eu vi no, acho que isso foi na carroll, isso eu lembro que chamou minha atenção. Tava tomando um café de manhã, eu lembro de ter escutado isso. 45 minutos era em outro carro, não lembro em qual. A Tesla tá assim agora já também, viu? Isso não é particularidade deles, mas tudo bem. Eles disseram que 80% era em 30 minutos agora no E-Pace, isso eu achei do caralho, velho. Fazendo até um paralelo pra vocês terem ideia, porque com certeza, dois motores elétricos do Jaguar devem ser uma puta numa caixa, né? É uma coisa pequena, até porque se não me engano falaram que a gente tinha 600 km de autonomia, um negócio assim. Era tipo autonomia pra caralho. 400 e 76. É, 466. Isso, quilômetros, né? Cara, são 90 kW de bateria, 432 células. Cara, é o chassim inteiro embaixo no meio, né? Onde ficam os pessoas sentados embaixo inteiro é bateria, né? Pra vocês terem ideia de como isso é foda, a gente recebeu hoje uma motinha elétrica na loja, né? Eu até mandei a foto no grupo lá pra vocês. Que não é da elétrica, é de uma marca chamada Move, mas o conceito é bem parecido. Cara, é uma bateriazinha pequena. Não é nada, sei lá, tamanho de uma caixa de leite, talvez, só pra vocês terem como referência. Ela roda 50 km e a moto barra patinete tem uma velocidade máxima de 45 km por hora. Chuta, quanto tempo demora pra carregar essa bateria? Uma hora? Quatro horas. Nossa! Pra vocês terem ideia de como que a Jaguar e a Tesla estão conseguindo trabalhar bem esse tempo de carga. Falei, meu, isso aí deve carregar em uma hora no máximo, né? Quatro horas, carga cheia. Eu falei, ah, vai tomando, come. Cara, tá valendo um pouco, ainda a gente vai desenvolver, é que eu não sei sobre, mas eu tava falando que a próxima tecnologia depois do leite é o grafeno, né? A gente tem de sobra aqui no Brasil, diz que a tecnologia do grafeno nas baterias são mais eficientes, vamos ver aí. E seria a tecnologia Panasonic, né? Também, também, exatamente. Mas a Samsung tá com isso também. Eu acho que assim, alguém deve ter feito patenteado e vende, sabe, essa tecnologia. Vai ter lucro em cima, né, óbvio. William, você viu o vídeo do Matt Pryor? Viu, né? Aliás, do Matt Pryor não, do cara da Carwall. Não, não, do cara da Carwall. Ah, vi, mas esse vídeo é meio antigo, eu tinha visto na época, eu não vi dessa vez. Isso, quem dirigiu na chuva. Exatamente. Agora eu não lembro quem falou, tenho a impressão que uma hora alguém falou que a bateria do carro é da LG. É sim, é da LG, foi o cara da Autocar, foi o robôzão. Que bizarro, meu. O que eu tinha mais pra comentar, a respeito do interior, que o Henrique tava falando no negócio de design, a Tesla, você, dentro do carro lá no Model S, que a gente entrou no salão, cara, é basicamente um console com um iPad gigantesco no meio. Esse aí, ele tem, como eu falei, o exterior parece um carro elétrico com cara de carro de verdade, o interior, assim, uma coisa que eu acho que vai ser muito mais intuitiva, mas até convidativa para as pessoas que talvez entrem nesse segmento, o e-pace do que um, por exemplo, um Tesla. Não, mas, não, então, mas em cima disso que você tá falando, por exemplo, quando eu vi o negócio do painel, eu olhei assim, o computador de bordo, eu falei, ah, eu sei de onde é esse computador de bordo. É da Discovery 5, vai, 5, né? É, seria Discovery, é Discovery 5? É, sei lá, o que a gente pegou no Amigos por Carro. O painel mesmo, você fala, olha, é Discovery 5. Só que sinta informal, por mais que você pense que aquilo seja bonito e tal, desculpa, é ultrapassado. O que está na, como é que chama, a velar, que o Gustavo gosta. Você olha o painel da velar, você olha o painel da velar, humilha do Jaguar. Por isso que eu fiquei meio assim, quando eu vi o Jaguar, eu falei, tá, é o interior de um, sei lá, de um FP, esse mesmo, é bonito, você olha, é bonito. Mas sabe quando você olha, você fala, mas peraí, no grupo tem coisa melhor. Aí você vê o da... Listoa, né? Olha o interior da velar, o interior da velar, o interior da velar tinha que estar nesse carro, eu acho, no E-Pace. Uma pena, não acho esse interior do E-Pace feio, pelo amor de Deus. Mas sabe, é a mesma coisa que quando eu andei na Discovery, que eu estava com o Cadu, eu falei, cara, lindo, mas acho que eu até falei no episódio, se você já ia ter ido pro ar, eu não me lembro. Eu falei, tá, lindo, mas você sabe que é ultrapassado, né? Porque o da velar é muito mais absurdo, você vê as telas e tudo mais. Mas, infelizmente, né? Eu acho que a Jaguar devia ter dado preferência pra isso. William, lembra quando a gente foi conhecer o F-Pace lá na Jaguar, que você estava comigo? Primeira vez que a gente viu o carro, pessoalmente? Lembra. Puta, tinha umas partes de plástico lá, uns bits and pieces, barato pra caralho. É verdade. Aí você ia na Land Rover do lado, que era... Acho que era Discovery Sport ainda, não era nem a normal, era bem melhor, né? Meu, que merda. Ó, vocês estão falando coisas, eu vou lembrando de coisas que eu não comentei. Por exemplo, vocês sabem quais vão ser as nomenclaturas dos modelos do E-Pace? Não. Mais do que vão ser possível. S, SE e HSE. Ai, sério que vai ter isso também? Sério. Outras coisas que eu estou lembrando aqui. O Jaguar E-Pace também vai ser equipado com a tecnologia da Amazon, que eu não lembro agora. Não vai dar pra ver sério. Além de você poder baixar o Grand Tour, se tiver, né? Você pode também procurar informações a respeito do carro. Ela é tipo uma assistente digital. Então, meu carro tá trancado, eu tenho autonomia suficiente pra chegar no trabalho, coisas assim. Ela vai estar linkada com um sistema que vai te dizer isso. E outra coisa é que o software dela vai ser atualizado over the air, igual é hoje no seu smartphone. Você recebe a notificação e você atualiza. Não precisa ficar com o pendrive, conectando o computador em lugar nenhum. O Vinícius falou brincando esse negócio da série, mas pensa o seguinte. Vê uma ideia agora. Imagina você com a sua família, você tá aqui em São Paulo e vai viajar. Vou dar exemplo, tá? Exemplo. Aí, quanto que é a autonomia que eu falei? 471. Vamos imaginar Ribeirão Preto, vai. Que é mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo. Beleza. Tá você, a sua esposa, digamos, dois filhos, o que seja. Cachorro. Aí, os seus filhos estão vendo os seus desenhos preferidos. Aí, você chegando perto de Ribeirão Preto, preto assim, sei lá, faltando uns 50 quilômetros, a autonomia começa a cair drasticamente. Aí, até o momento que para. Aí, você vai virar os seus filhos, vocês dizem, não adivinha ficar assistindo esse seriado porque você comeu toda a bateria do carro nessa porra desse seriado. Cara, eu duvido que eventualmente surja esse tipo de problema, sabe? Coitado dessas crianças. Fora que a Amazon não é só um negócio de série, né? Você pode parar no farol e falar, puta, acho que eu vou comprar um Forza aqui agora. Aí, você faz o pedido online, paga. Verdade. Aí, vem o drone te entregar no meio do trânsito. Aí, já é muito... Eu roubou, né? Aqui não vai funcionar, né? Não vai. Tem alguma outra coisa que eu ia falar também? Bom, enquanto você lembra, que eu tinha para comentar também mais duas coisinhas, falei no interior. Essa questão, tudo bem. Sendo o vídeo da Jaguar, você já fica... Ah, beleza. Vamos ver o que os caras inventaram, né? Mas, eu acho que se tratando de carro elétrico, ainda mais que não é uma coisa... Tudo bem que a performance é meio que absurda, por causa do torque instantâneo e tudo mais, da potência elevada pra caramba, mas... Ali é meio que irrelevante pra mim, quem é mais rápido dos dois. Eu também acho. Porque... Ah, o que eu vou fazer vai ser pegar a estrada, vai ser ficar parado no trânsito, cara. Entendeu? Exato. Aí sim, como você falou. Uso o carro de segunda a sexta, o carro do final de semana é um esportivo mesmo, é um carro mesmo a combustão, o que seja. Bom, e a última coisa que a gente comentou, eu comentei um pouquinho da K&N híbrida, o problema grande da K&N híbrida é que, pelo fato do carro ser tração integral e tem, lógico, diferencial, tem transmissão ali embaixo, atravessando embaixo do carro, eles tiveram que colocar as baterias no porta-malas. Ah, eu vi isso aí. Então, eu lembro que até quando a gente abriu o porta-malas a primeira vez dela no salão, eu falei, vixe, olha, ferrou aqui, entendeu? Deixa eu procurar o step aqui, aí é a porra da bateria, né? Ah, então, aí no caso do E-Pace, as baterias ali no chão, no lugar mais baixo, o melhor centro de gravidade possível, aproveitar o máximo de espaço. É que o problema da K&N eu acho que é pior, porque a K&N tem o motor a combustão, então ele tem o motorzão lá na frente ainda, a combustão. O problema da K&N híbrida é que não só tem o motorzão lá na frente, como que precisa de step, o step fica no porta-malas, acima. Então, ele come muito espaço. Quando lançarem a K&N totalmente elétrica, aí o step vai lá pra frente e você vai ter um puta porta-malas. Que é o que me deixa muito empolgado, inclusive eu tenho que pegar uns vídeos pra ver aqui do Michani. Taken. É, do Taken. Porque, meu, eu acho que já tá sendo comentado que nos Estados Unidos isso aí vai ser muito interessante, que o carro, a versão de entrada dele vai custar ali entre 75 e 85 mil dólares. Se tratando do porte do carro, da tecnologia, da marca, do status, do lifestyle, tudo que tá associado da performance, da tecnologia, eu acho que é um puta de um preço. E é o que você falou, lá fora, a gente vê, eu mesmo, assim, por exemplo, eu acompanho muito o Salão Mondrian, eles vão filmando rua, vão filmando o que eles estão fazendo, você vê muito dos carros lá. A questão que eu falei da Tesla, que você entrou nessa das fake news, é que eles não estariam conseguindo produzir o Model 3, entendeu? Que era justamente um pouco disso do Elon Musk, ele querer fazer de tudo um pouco ao mesmo tempo, entendeu? Sim, eu acho que tem um pouco dos dois, viu, Matheus? O cara é muito bom, tem um exagero, mas lembre-se que ele tá, tem muita gente que quer, como se fala, que não dê certo, né? Lógico, lógico. Então, tem os dois lados, né? A gente tem que considerar os dois, né? Mas estamos aqui para celebrar o lançamento do novo Ipace Jaguar, com um desafio muito especial, mostrando que o inovador de corrida para a rua, tem colocado o Jaguar no frente da revolução da EV, e aqui está. Hoje a gente vai falar de um dos cinco relógios icônicos da Rolex. Para quem não conhece, né, a Rolex é para o mundo dos relógios, assim como a Ferrari é para o mundo dos carros. É a marca mais conhecida, ponto. Fim. Você quer status, você tem um Rolex. Você quer que o pessoal saiba o que você está usando, você fala que você tem um Rolex. De onde vem a Rolex? Em 1905, Hans Wilsdorf lançou essa marca em Londres, tá? E por que Rolex? Ele queria um nome que fosse fácil de falar em todas as línguas, um nome que ficasse bonito, e de repente, andando pela cidade, deu um lapso na memória, ou ele fumou alguma coisa muito forte, e o nome veio na cabeça. É insight, Henrique, isso daí, sabia? Eu leio muito sobre esse negócio de inspiração, o cara simplesmente, meu, preciso do nome, do nome, daqui a pouco, puff, aparece na cara dele, putz, Rolex. O caso da Apple. A Apple também. A Apple, como é que era a Apple, você lembra, Matheus? Eles estavam, eles tinham desenvolvido lá o... Ai, eu sempre esqueço o nome do gordinho, que era um amigo do Steve. Não, não tem problema. Como é que chama, Henrique? Você que é o Apple Collector. Então, era o Steve Wozniak e o Steve Jobs. Não sei, o Woz, o Woz, o Woz e o Steve estavam indo pra uma feirinha de computador que tinha lá, um clube de nego que construía computador, e eles queriam, enfim, decidir um nome na hora lá, e ele simplesmente pensou em Apple, porque vinha antes da Atari na lista telefônica, era uma coisa assim. Ah, e é verdade, pode crer. Mas isso aí não é insight, cara. Isso aí não é insight, isso aí eu quero que... Cara, eu vi uma vez, ou li, não lembro, que eles tinham escolhido o Apple, mas pelo fato de começar com o A, e ser sempre, tipo, a primeira vai dar lista, assim, digamos. É isso aí mesmo. Se for pra alguma coisa, vai aparecer sempre primeiro a Apple, por conta do que começa com a alguma coisa, assim. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Não foi meio que, tipo, maçã, vai, aí depois da minha... Tipo, caiu uma maçã na cabeça, né, o cara, beleza, vamos chamar de maçã agora o negócio. Bom, então, a empresa foi fundada em 1905 em Londres, e se mudou pra Genebra, na Suíça, em 1919. Hans Wilsdorf, além da Rolex, também fundou a Tudor, mas isso é uma história pra uma outra oportunidade. Bom, a Rolex começou a fazer relógios na década de 20, e relógios de pulso, porque na época não existiam muitos relógios de pulso, ou muitos relógios de pulso precisos, então eles foram pioneiros em 1926, teve o primeiro relógio à prova d'água, ganhou o nome de Oyster, Oyster tá presente até hoje na linha, e modelos foram surgindo ao longo das décadas, então começou na década de 40, com o Datejust, e depois na década de 50 veio o Explorer, Submariner, até que em 1955, que é o relógio que nós vamos falar hoje, que é o GMT Master. O que é GMT, Vinícius? Greenwich Mean Time. Muito bem, muito bem. Todo mundo sabe o que é GMT e por que GMT? É, é melhor você explicar, diferente ao meio-dia, é melhor você explicar. Exatamente. Então, GMT, igual o Vinícius já falou, Greenwich Mean Time, é o fuso horário usado para planejamentos aéreos, previsões do tempo e outras coisas. Então, é o fuso horário padrão. Por isso que, independente do lugar que você esteja, o seu fuso horário é GMT mais alguma coisa, o GMT menos alguma coisa. O GMT sempre é o padrão. Na década de 50, as empresas aéreas estavam começando a explorar distâncias maiores. Então, era muito comum o piloto ter que sair de um lugar e ir para um outro com fuso horário completamente diferente e ficar louco no meio do caminho. Já pensou como é que deveria ser isso na época, Henrique? Somente você. Os caras tentando explicar horário, tentando combinar horário, eu fico imaginando, talvez até um pouco antes do esquema da divisão do Greenwich, dos meridianos, porque o cara falou, mas aqui o sol desce tal horário. Pô, mas para a gente viajar, a gente demora uma hora daqui até tal cidade. Mas como é que fica? Eu fico imaginando os caras pensando nisso na época, sabe? Isso é insano, né? E o acesso à informação era totalmente escasso. Ah, não tinha, cara. Não tinha, né? Era o que tinha na frente, né? Tinha. Então a Pan Am Airways, que é uma empresa que eu nem sei se existe mais, eu acredito que não. Não, não existe. A Pan Am foi embora, era uma das principais empresas aéreas, inclusive chegou a voar aqui no Brasil. Cara, é muito famoso a Pan Am. Quem quer saber um pouco da Pan Am, dá uma olhada, tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, o Prenda Me Socorro Capaz, que ele é um piloto da Pan Am. Adoro esse filme, adoro esse filme. Adoro, adoro, adoro. Esse filme é animal. Mas segue, Henrique. Então a Rolex desenvolveu junto com a Pan Am. o GMT Master. Ele foi baseado em um relógio que chamava Turnographic, na época, que era um Datejust com bezel de mergulho, que tinha a inscrição de tempo. E ele, a partir desse relógio, junto com a Pan Am, a Rolex desenvolveu o GMT Master, que foi lançado oficialmente em 1955, referência 6542. Naquela época, não se usava relógio grande, então ele era 38 milímetros de caixa, resistência água a 50 metros somente. A bezel desse relógio era de um material que chamava Baquelite. Ela tinha já a inscrição luminosa, então os números acendiam, né, no escuro, igual é o lume do dial. Só que era um material que quebrava muito fácil. Era pior que cerâmica. Então foi substituído por aço logo nos anos seguintes. Aí ele já era radioativo, Henrique? Sim, sim. Ainda o material era radioativo, o material do lume. Isso aí só foi mudar na década de 70. Explica o que é lume. Lume é um material que era radioativo, hoje em dia é uma reação química, que em contato com a luz ele acende. Então você deixa ele iluminado, quando você vai para o escuro ele continua aceso. Isso é o lume. Você deve ter isso no seu relógio de pulso, provavelmente, com pontinhos em cada um dos indexes. Pode falar. O que você acha de pessoas que colocam o LED do celular e fazem isso no meio do Outback? Eu acho babaquice. Concordo. Tipo babaquice. E os caras fazem isso e postam no Instagram ainda. Ah não, aí é ridículo. Pô, agora eu fiquei preocupado para ver se eu postei, peraí. É muito ridículo. Não devo ter postado. Põe no Stories e depois ainda posta na timeline. Ah, meu. Com aquela legendinha lá, né? O Gotloom. O Gotloom é padrão, né? Bom, ainda no Stories você põe e já era, né? Agora no Feed é foda. Ah, mas... Aí que é assim, é o micro babaca o cara que põe no Stories, que depois vai sumir, e o babaca master é o cara que põe no Feed, né? É foda. Bom, mas voltando ao 6542, a primeira referência do GMT, esse relógio ficou muito famoso no filme Goldfinger. Vou falar um pouco de James Bond. 007. A Bond Girl do filme chamava Pussy Galore. Por favor, algoritmo do YouTube, não retire o vídeo do ar por conta disso. Aí sim, ela chamava Pussy Galore e ela tinha um relógio desse. Ela era piloto no filme. Depois, em 59, a referência 1675, que é uma das mais famosas. Foi um relógio que ficou em linha até 1980. A caixa já aumentou um pouco para 40 milímetros. E era uma máquina que ganhou o status de cronômetro superlativo oficialmente certificado. É uma certificação da Rolex que ele tem uma tolerância de mais ou menos 2 ou 3 segundos por dia. Não lembro. Para quem não sabe, relógio mecânico não é totalmente preciso. Você não vai chegar daqui 4 dias e vai estar marcando o horário certinho. Ele atrasa ou ele adianta mesmo. É normal. Qual que é a ideia, Henrique, do atraso, mais ou menos? É uma máquina. Toda máquina tem tolerância. Se você pegar, por exemplo, uma estamparia, ela tem uma tolerância nas medidas. Com o relógio não é diferente. É uma máquina e ela tem uma tolerância de tantos segundos para cima ou para baixo. Onde ela ainda se encaixa numa certificação lá dos cronógrafos suíços. Aliás, cronômetro suíço. Desculpa, cronógrafo é outra coisa. Então, até... Eu não lembro agora se é mais ou menos 2 segundos ou se é mais ou menos 3 segundos. Mas ele tem que estar dentro dessa tolerância. Então, o relógio pode atrasar, por exemplo. Hoje ele está marcando o horário certinho. Amanhã ele está 2 segundos atrasado. Ou adiantado. Isso é completamente normal. Looking at the very exciting new Rolex GMT-Master II. This is the new reference 126710. Na década de 80, uma nova referência foi lançada. E aí a Rolex já tinha como padrão a referência de 5 dígitos. Então, era o 16750. Já com a máquina um pouco melhor ainda, que é o calibre 3075. Já com frequência alta. A frequência é o tanto que o ponteiro dos segundos dá uma tremidinha para funcionar. Então, você vai ver relógios que ele treme mais, relógios que ele treme menos, que ele parece mais contínuo. Isso é chamado de slow beat, no caso dos que tremem mais para funcionar. Ou high beat, no caso dos que funcionam mais redondinho. Parece que está flutuando mesmo. E a resistência à água foi aumentada até 100 metros. O primeiro de todos veio com a pulseira Jubilê, né? Sim. Pulseira Jubilê é no 6542 e no 1675. Tá. Isso é importante comentar para o ponto que a gente vai chegar, né? Ah, sim. Bem lembrado. E em 1983 foi lançado o GMT Master 2. Referência 16760, acho. Por que GMT Master 2? No GMT Master 1, você não consegue mexer o ponteiro das horas independentemente. Porque quando você está tratando de fuso horário, é muito mais fácil você setar um fuso horário com o ponteiro do GMT e o segundo você seta só mexendo o ponteiro das horas. Isso é normal hoje na maioria dos relógios GMT. Panerai faz isso, Olex faz isso, Universal GNV, entre outras. Tem esse tipo de mecanismo. No GMT Master 1, você não consegue fazer isso. Ou você gira o ponteiro GMT independente ou tudo junto. No GMT Master 2, veio essa inovação de você conseguir gerar as horas independente e facilitar acertar um segundo fuso horário aí. O GMT Master 2, o primeiro, ele é conhecido por Fat Lady. Porque ele era bem mais grosso do que o GMT Master 1. Ou por Sofia Loren. Olha que coisa idiota. Nossa. Porque lembra as curvas da atriz italiana que eu falei na internet. Onde os caras tiram isso, né, velho? Eu não sei. Você vai encontrar aquelas meninas gatas no Instagram e fala Caramba, você parece um GMT Master 2. Ninguém vai entender porra nenhuma. E o GMT Master 1 continua em produção junto com o GMT Master 2. Nessa época. Hoje em dia não existe mais o GMT Master 1. O GMT Master 1 foi produzido até 99 só. Que é a referência a 16700. E a partir de então, só o GMT Master 2 está na jogada. Então, era o 16710, que era o último de cabezal de alumínio. Foi produzido até 2007. De 89 até 2007 esse relógio ficou em produção. E pra quem assiste The Blacklist aí, é o relógio do Raymond Reddington. E depois veio já com o bezel de cerâmica, o 116710, que ficou de 2007 até 2018. Já tinha Maxi Dial, calibre 3186, que já tinha mais resistência a magnetismo. Ele tinha também um sistema... Tem uma pecinha no relógio que se chama Hairspring. Ele é o que seria o pêndulo, vai, de relógio de parede. E essa peça, quando ela é de metal, e você sofre incidência de algum ímã, alguma coisa, ele pode atrasar mais o mecanismo do relógio, ou até danificar. E em quedas também ele pode acabar se danificando. E isso ferra com o sistema. A Rolex lançou um que não é bem um plástico, mas é um material que parece um plástico, que ele não sofre interferência de campo magnético. Chega a ser até 10 vezes mais resistente a choques. Te interrompendo rapidinho, uma coisa que eu acho fodida da Rolex, além da questão de... Tudo bem, não é uma coisa que eu consigo ter acesso hoje, mas pelo preço que se pede, é um custo-benefício muito interessante também. Mas o que me impressiona bastante são o número de patentes que os caras conseguem registrar a cada vez que eles fazem uma evolução desse relógio, das melhorias que eles vão fazendo no movimento. Ah, principalmente o movimento, né? Principalmente o movimento. A gente está falando do GMT, mas no caso do Submariner, do Sue Deller lá, a questão da estanquecidade da caixa, do negócio da coroa, é um negócio meio fodido também. É, a válvula de hélio também. Isso aí é fodido. Mas só para vocês terem uma ideia do que o Matheus está falando, o GMT acabou de passar por mais uma reformulação, a gente já vai falar disso, mas a máquina nova, apesar dela ser muito parecida com a antiga, até pela própria filosofia da Rolex de não mudar tanto as coisas, ela tem 100 patentes novas com relação à máquina antiga. É muita coisa. Então, outra coisa que eu esqueci de falar, na referência 116710, que é o primeiro com maxi-dial, foi introduzida a bezel de cerâmica, que é linda de ver, não risca, mas é horrível quando você acha algum obstáculo no meio do caminho, ela quebra mesmo. E na feira de bezel de 2018 foi lançada a última remodelação do GMT Master 2, que agora é 126710. Voltamos a ter uma bezel azul e vermelha igual era lá nos primórdios, num GMT de aço, com pulseira jubileu. Eu fui conhecer esse relógio no lançamento lá na boutique da Rolex. Até fica aqui o agradecimento para o pessoal da Fratina, que a Bárbara deve estar escutando essas atrocidades que a gente está falando aqui. Que o Henrique quase quebrou o relógio. É, eu quebrei o relógio, na verdade. Não foi que eu quase quebrei, eu quebrei o relógio. Porque é uma coisa que eu não sabia, né, e estava conversando com um relogioeiro bem famoso aqui de São Paulo, e falou, cara, a Rolex não põe relógio no stand deles em bezel, para as pessoas olharem, é tudo mock-up. E eu lembrei dele na hora, né, que eu fui puxar a coroa para ajustar o horário e a coroçar na minha mão. E aí, uma assoviadinha, né, escondendo para colocar de volta. Porra de Ford GT, né. Falar mock-up já me lembra do Ford GT. Eu tenho uma raiva desse carro, velho. Inclusive, interrompendo vocês, a gente está gravando dia 13 de junho. 13 de junho. 13 de junho. Daqui dois dias, sabadão, 24 horas de Le Mans 2018, a Ford ganhou em 2016 com o Ford GT, com um probleminha aí no balance of performance, e o carro ainda não foi entregue para o proprietário. Inclusive, vi uma notícia essa semana. Calma, mano. Tem um cara, se não me engano, na Califórnia, que ele já encomendou um GT e ele já rodou mais com o GT no Forza do que com o carro na vida real, porque o carro não ficou pronto. Calma, que o Ximi configurou o dele. Relaxa. Acabou de configurar, ele vai receber daqui a seis meses, ele falou, né, meu Deus. Uhum. Os caras estão de brincadeira, velho. Os caras estão de brincadeira. Voltando ao relógio aqui, deixa eu fazer uns comentários antes de complementar. que esse relógio ganhou o apelido Pepsi, né? Até eu falei Pepsi, até eu não sei o que conta, que é 1955. Não se sabe exatamente como, mas deram esse apelido. Aí eu falei, pá, deixa eu dar uma olhada. Digitei no Google aqui, Pepsi, 1955. E eu achei a tampinha. Eu vou deixar disponível também nos comentários, assim como eu vou pedir para o Henrique depois me enviar as referências que ele falou para o pessoal ver. Eu coloquei no Skype, quem conseguir ver, quem não conseguir ver, depois eu mando. Só que o curioso é o seguinte, você olha a tampinha de Pepsi, a cor do GMT Master 2, ele é invertido, né? O azul é em cima do GMT e o vermelho embaixo. E na tampinha de Pepsi é o contrário, né? Mas eu acho que a ideia é simplesmente para lembrar, lembrava mesmo as cores da tampinha da Pepsi, né? Vai estar aí para vocês verem, né? Sim, e não só isso, né? No que eu falei, primeiro o GMT Master 2, o 16760, ele tinha a bezerra preta e vermelha, que virou o Coca. É, e o Henrique, falando nisso, o Tudor, GMT, eles não chamam de Coca não, né? Não, ele é Pepsi também, ele é azul e vermelho. Mas ele é um azul mais escuro, bem mais escuro, não parece? Sim. Ou não estou a impressão por foto? Se você pega os primeiros, que é aquela bezerra de Bacalite que eu te falei, o azul é bem escuro. Só que é praticamente impossível você achar um hoje em condição nós, né? Que é o New Old Stock. Não acha, porque ou ela quebrava, era substituída pela de alumínio, ou o tempo corroía muito as cores, e ela ia ficando das mais diversas possíveis. O vermelho podia virar vinho, podia virar rosa. Não tinha padrão também, né? Tem mais essa. Era tudo muito manual. Eu estava olhando do Rolex, falando que com o tempo, a cor começa a ilusão que é fade, que é tipo... É desbotar mesmo, né? A palavra. Eu acho que é desbotar. Isso acontecia muito na bezerra de alumínio, né? Hoje você tem bezerra de alumínio das mais variadas cores possíveis, desde o branco até bem azul. Isso é muito como o relógio é usado, o que o tempo faz com ele, se você usa em água com produto químico que vai corroer mais. Tem tudo isso. Isso é o retorno do pepsi bezel em um all steel GMT-Master II. Tem um novo movimento chamado 3285. Agora o calibre é 3285, né? Substitui o 3186. Passa de... Vi aqui. 48 horas a duração da... A gente pode falar de um ciclo de corda? Não sei se é esse o termo que a gente pode falar. Reserva de marcha. Reserva de marcha, exatamente. Passa a ser para 70 horas. Olha, ganha quase um dia, ou seja, de dois dias que eram antes, né? Inteiros, agora virou quase três dias, né? Seria dois dias e 22 horas. Interessante, cara. É, a ideia é assim. Como hoje em dia os relógios dão corda automaticamente, você não precisa mais ficar virando lá, coroa igual um louco, igual ela, muito na década de 50, década de 60, década de 40, você vai perceber essa mudança, até o editor da Rodin que ele fala isso, quando você deixou o relógio, por exemplo, durante o final de semana na sua cabeceira. O GMT-2 antigo pararia, o novo não para, por conta dessas 70 horas, né? Mas hoje, só com o movimento do pulso, a carga já é dada e você não precisa ficar se preocupando com ah, meu Deus, está acabando, vou dar mais corda. Hoje em dia não tem mais essa, né? Entendi. Outra coisa que eu ia perguntar, por que eles estão trazendo a pulseira Jubileu agora de volta, é isso? Não tinha antes? É, é a única opção, se você for comprar o Pepsi D, a única opção de pulseira que você tem é a Jubileu. Nossa, sério, cara? Eles falam que é para reviver os anos áureos, lá quando o relógio foi lançado, eu acho uma puta de uma babaquice, porque eu acho que a pulseira não combina com o relógio. Uma pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade também, a medida da pulseira da Rolex vai no Tudor também, não? Por exemplo, se eu quiser pegar, porque no Tudor eu vi que ele tem tanto, não sei o termo, tá? A pulseira de borracha, quanto, não é de pano, qual que seria o termo? É nylon ou nato. Isso. Não tem a mesma medida da Rolex? Não cabe a pulseira? Não. A Rolex vinha adotando um padrão de 20mm há muito tempo. A Tudor são 22mm nesses modelos mais novos. Nossa, quer ver? Eu vou até salver uma foto também, eu vou pôr para os demais verem, e também vai ficar para o pessoal ver aí, que é as opções de cores que tem para o Tudor, que eu estou olhando agora, e mandei aí para vocês verem. Eu falei, pô, seria legal se desse as outras pulseiras, né? Pudesse carregar no Rolex. Mas fala, Matheus. Então, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, eu não lembro se foi no próprio grupo aí, que até lembrar o pessoal, né? Que tem um grupo que a gente discute em relógio, que chama Culpa do Henrique, né? Porque a gente discute por causa do Henrique, e o que era NB Cast e NB Talk Around virou Café Cast e Relógio Around, né? Mas quando estava saindo essas notícias, a cobertura do Rudink de Basel desse ano, algumas coisas eu comentava mais com o Henrique, tipo, era até a época que o Ian ainda estava no grupo, né? O Ian não aguentou, ele caiu fora, né? E algumas coisas eu estava comentando com o Henrique, e aí eu falei, meu, saiu o relógio, a gente ficou empolgadíssimo com o GMT da Tudor, que era uma coisa que ninguém estava esperando, porque já era comentado. O Lex me perdoe, mas eu prefiro ele do que... Você que eu sei que gosta de Tudor, e está curtindo esse GMT, procura aí o Black Bay 58, seria o Black Bay que eu pegaria. Estou louco para ver esse relógio ao vivo. Porque ele tem uma caixa menor, é porque eu já falei no podcast passado, que eu para carro e para relógio, eu sou vintage. Então ele tem uma caixa de 38mm, ele tem uma Bezel diferente. Cara, eu ficaria muito na dúvida entre esse Black Bay e o GMT da Tudor. Mas por que eu estou falando disso? Porque já era, tipo assim, uma cartigo de relógio que seria lançado o GMT Rolex em aço. Porque, que nem o Henrique comentou, acho que quando a gente estava indo buscar o Júlio, a última vez que o Júlio veio para cá, acho que estava eu e você só, o William não estava esse dia. Ele, meu, porque o pessoal queria, na verdade, o nascimento do GMT é um relógio de ferramenta, é um tool watch. Então, para que você vai ter ele na icônica Bezel, como é que fala, a Pepsi, a vermelha e a azul, ter ele no metal precioso, que é ouro branco. Que o Henrique até falou que ouro branco tem duas perspectivas. ou você usa ele por status, por ser um material precioso, ou você usa ele na tranquilidade das pessoas não cobiçarem por achar que é aço. Então, eles queriam muito que o GMT voltasse com a Bezel Pepsi, porque a que tinha até agora era a Batman, né, que é a azul e preta, que eu acho muito bonita também. Ou toda preta. Ou toda preta. Ah, o Henrique me mandou uma referência que um ator lá fora tem, até é bem bonito o relógio. Espera aí, qual que é? Me passa aí que é do preto que vocês falaram horrível. E manda a referência. Eu acho que a referência anterior é o atual, Henrique. A última que veio antes da Bezel de cerâmica. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei, na hora que eu... Na minha cabeça, eu falei, meu, eu vou pegar... Porque os caras fizeram uma cagada também. Como eles colocaram tiraram a... Na verdade, o Pepsi de ouro branco, ele continua ainda existindo, só que o dial, o fundo dele, mudou de preto para azul. E a pulseira é oyster e não jubilê. E a pulseira é oyster que é maravilhosa, não é jubilê. E agora eles colocaram a pulseira jubilê no... em aço, com a Bezel Pepsi e o fundo preto. Aí eu falei pro Henrique, eu falei, ah, meu, a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar um... um GMT de aço com a Bezel Batman, né, azul e preto, e coloca a pulseira oyster no lugar da jubilê. Aí eu fui procurar as medidas da caixa. Não bate mais. Aí quando eu terminei de fazer a minha pesquisa, meu levantamento lá, fiz até planilha, eu falei, meu, o William não vai poder ver isso aqui que ele vai xingar a Rolex, porque... Eu não lembro o que você tinha comprado no eBay, que era um adaptador do carregador... Era um adaptador do adaptador do adaptador do carregador que você tinha comprado adaptado para não sei o quê, que não tinha compatibilidade. Então eu falei, caralho, meu, da mesma marca, mas quem quiser agora o... Quem queria, o purista que queria um relógio ferramenta de aço com a Bezel de... A Bezel Pepsi vai ter que se virar com a pulseira jubilê. E... Ou agora vamos ver se o... A referência de ouro branco, né, com a Bezel de cerâmica, com o fundo preto, que agora mudou para o azul, se é de fundo preto vai dar uma valorizada. Que foi a primeira coisa que eu perguntei para o Henrique quando ele foi na boutique. Ainda tem a... O de ouro branco com o fundo preto? Ele falou, não, a Rolec já recolheu tudo. Então vamos ver se esse relógio vai dar uma valorizada aí. Entendi. Deixa eu perguntar outra coisa. O negócio do Batman, ele é GMT também, certo? Certo. E não vai ter novo? Não lançaram, não vão lançar? Não. Não. essa referência saiu de linha. Você vê, como que o relógio é ruim. Por isso que eu não teria, meu. Então hoje assim, hoje se você quiser comprar um GMT Master, ou é o Pepsi com pulseira jubileu, ou é o Pepsi de ouro branco, ou você compra aqueles que é misto com ouro rosê. É o que você tem hoje em linha. As referências antigas não vão mais ficar em linha. Putz, mas os caras não pretendem lançar? Não tem um cartigo, alguma coisa aí não? Eu acredito que eles devam lançar, mas não agora. É porque assim, existe quem ame a pulseira jubileu, existe quem odeia. Os peludos odeiam, porque tem muito espaço para puxar pelo. Então, eu fui vestir o relógio, cara, puxou umas três vezes. Cara, não dá, que o negócio é muito ruim. E é feio. Não, e a Oyster é muito mais bonita, na minha opinião. É que é a subjetiva, né? É mais versátil. Agora, você estava falando da Tudor, eu acho assim, maravilhoso, admiro pra cacete. Aqui em São Paulo, dá pra você usar, porque Rolex aqui em São Paulo é para você pedir para ser assaltado. Tudor ainda dá para você usar, só que a Tudor, ela tem um problema muito grave que foi corrigido no 58 e que pouca gente fala. Não é só o tamanho da caixa, é o quão grossa é a caixa. Porque a caixa do Tudor é muito grossa. sim, infelizmente. Então, se você quer usar ele em uma proposta mais social, não dá, porque o relógio é muito esportivo. Então, o 58, ele tem essa correção também. A caixa é bem mais fina. Para você usar com um terno, ele vai bem. É coisa que já não acontece com o BlackB normal 41 e com o GMT muito menos, porque a caixa é mais alta ainda. Tem um comentário aqui na Rodinque que eu dei risada aqui. Um cara está escrevendo em cima da reportagem desse da Rolex, do GMT Master 2. Você percebe que está lendo muita Rodinque quando você vê que o relógio custa 8.450 dólares, o preço base do GMT, e soa como uma barganha. O video quer ver isso. Você está muito no meio de qualquer coisa de relógio ou de carro, a gente está muito vendo. Mas isso é barato, cara. Assim, barato dentro da proposta, né? Mas são relógios caros mesmo, né? Não, mas aí você vai achar que você vê o preço do Tudor GMT, você vai falar que estão dando o relógio de graça praticamente. Porque é 3 mil e pouco dólar lá fora, né? O 58 parte de 3.300 dólares. Você escolheria qual, Henrique? Hoje o 58. Hoje o 58. E, assim, eu posso falar conhecimento de causa, eu tenho tudo, amo tudo, vendi um dos meus salários para comprar um outro tudo, e hoje eu teria o 58. É uma pena que aqui no Brasil a gente não tem representação. Não tem, os poucos que você acha vendendo por aí são modelos muito antigos, são feios, se trouxesse esses modelos, se a Rolex trouxesse esses modelos, nós, bem que a Rolex também não tem boutique própria aqui, mas se as empresas que representam a Rolex trouxessem, eu acho que ia vender muito. Vende, acho que seria uma alternativa, sabia? É que a Rolex não vai permitir, aliás, a gente estava pesquisando outro dia aí, que, para ter ideia da Tudor, porque a Tudor é uma empresa irmã da Rolex, mas a gente ficou naquela dúvida, pô, mas será que ainda está com o Rolex? A gente pesquisou e ainda está, ainda é uma empresa irmã da Rolex, então assim, a Rolex não vai deixar vender dentro da boutique, mas se desse um jeito de separar os showroom, sabe? Então tipo, o cara chega lá na hora, é que é foda, mas se existe essa possibilidade, você chegar e mostrar assim, ah, então eu quero um Rolex, um GMT Master 2, tal, desse que acabou de lançar, ah, então você vai ficar na fila, é fila de mais de um ano, tal, não sei o que, porém, posso te oferecer uma alternativa aqui, aliás, eu até, coincidentemente, eu vou mandar mais uma foto aí no grupo, que é a foto dos dois juntos, um do lado, achei por acaso, quer ver, eu vou mandar aí para você, aí você mostra, olha, não é um Rolex, você pode falar assim mesmo, né, mas é uma empresa irmã, que tem um design muito parecido, assim, a quem prefere o Rolex por causa da marca em si, né, mas cara, você mostrar, digamos, não tem esse modelo, ah, mas eu tenho um Tudor aqui, não sei não, cara, é de balançar, entendeu, é que a pessoa precisa conhecer Tudor, sabe, podia ser até na mesma boutique, podia ser uma coisa compartilhada, porque é o que a gente comentou no último podcast, a Rolex hoje, ela está numa situação dos relógios vintage dela, que, meu, foi o que eu comentei, tem Daytona, Paul Newman, saindo por um milhão, um milhão e meio, dois milhões, dois milhões e meio, entendeu, e é um relógio que, comparada com o Patek Philippe, com outras coisas da Suíça, que nem, eu não vou nem tentar pronunciar a Lange de novo, mas, são coisas assim, que, em termos de acabamento, de mecanismo, são muito mais avançadas, mas a questão do nome, é que o Henrique falou, são marcas que, não precisa fazer propaganda, onde você chega, a pessoa, já vai, aquilo ali, já vai gerar uma puta, uma imagem, entendeu, então, eu acho que podia até compartilhar, a boutique, porque a Rolex, ela não vai perder, esse status que ela tem hoje, entendeu, e, eu acho que ia vender até mais, ia vender até mais, porque, o cara vai falar, as vezes eu posso pegar, isso aqui da Tudor, mas, portanto, a mais eu pego um Rolex, entendeu, ou, tem essa questão da fila, e tudo mais, mas, em função do status, eu acho que, não, não ia alterar em nada, a Rolex, seria interessantíssimo, vamos abrir uma, uma franquia aqui, da Tudor, esse dinheiro, cara, eu abriria, porque é sucesso, não acerto, exatamente, eu ainda, na Tudor, e vamos tentar, catar Rolex também, que aí, que é mais sucesso ainda, né, cara, é sucesso na certa, é impressionante, é impressionante, qualquer modelo, que você vai perguntar, tem fila, e é fila quilométrica, é um negócio, que não existe, cara, é meio que Ferrari, Apple e Rolex, são marcas, que se vendem sozinha, cara, nunca vi um negócio desse, já pensou, já pensou, se desse certo, o Henrique, ia virar o Chico, tá ligado, eu vou descobrir, o que vocês falaram, só quando, eu escutar o podcast, caiu aqui, eu falei, abrir boutique, dá tudo, caiu, não falamos nada demais, não falamos só mal de você, só, ah, tá, um pouquinho, eu acho que já falamos demais, já, eu também, falei pra caralho, hoje, tô cansado, hoje o Vinícius tá, ficou ausente, total, cara, é, pois é, tá tudo bem aí, querido, quer desabafar? Não, eu tô, eu tô resfriado, tô com fome, eu esqueci, tudo da pauta, então, hoje eu tô, tipo, eu tô enfeite, só na live, foi uma participação do Gustavo, hoje, tá ligado, que eu sou cada um, noz, ele vai ficar puto, meu Deus do céu, hashtag, ah, não esqueçam, as hashtags aí, hashtag Gustavo Bêbado, hashtag, o melhor foi a mensagem dele, ó, não vai rolar esse fim de semana, que 90% do tempo, eu vou tá bêbado, aí o filho da puta, fica xingando depois, é um vagabundo mesmo, não, o problema não foi nem isso, ele falou que, não, nesse final de semana, não vai dar, mas eu falei, ô, seu louco, a gravação é hoje, é quarta-feira, não é no final de semana, você já tá bêbado agora? Ei, Gustavo, Gustavo tá foda, mas, Gustavo Bêbado, hashtag PPGB, hashtag Coro do Tatu, esqueci do Coro do Tatu, cara, o PPGB já diz que ninguém acerta essa porra, a gente falou na última live, pouca gente comentou, ninguém acerta nada, ah, relaxa, não vai falar também, deixa alguém descobrir, velho, não vou falar, mas eu tô com medo que algum filho da puta vá no grupo e fale, é, tal coisa, aí fudou, é tipo entregue de bandeja assim, tá ligado, sempre tem idiota, é, mas vamos ver, ah, não podia falar que era porra, para grandes barbeiros? Nossa! Não, não é isso, mas aproveitando, eu tinha, eu tinha comentado com vocês que, é, eu tinha um negócio pra falar a respeito de PPGB, mas que eu ia deixar pra falar na, na live, e na live, não, no NB Cash, desculpa, e na semana passada, no último NB Cash, eu comentei a respeito que eu tinha, adquirido o Forza Horizon 2, e eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um grupo, aqui, pra envolver a galera que escuta a gente, alguns já falaram, vamos fazer uma coisa no videogame, a pauta dos jogos, ou quem joga, vamos tentar jogar, fazer um passeio no, no Horizon, eu ia tentar criar um grupo, eu ia colocar NB, aí eu tentei NB, não foi, NBBR não foi, já tudo existia, meu, eu lá assim, decepcionado, me veio, como a gente tá falando, me veio um insight, eu falei, vamos tentar o PPGB, eu joguei lá, PPGB, funcionou, o nome tá disponível, eu falei, é esse mesmo, então, se você tem o, é uma experiência, é uma experiência, não queria dizer nada não, é uma experiência, não entra, não entra nessa não, porque PPGB, do Matheus, é passeio com presença, de grandes babacas, entra por isso aí, mas o Vinicius não tem o Horizon 2, mesmo que eu tivesse, eu nem ia jogar com você, tô louco, coitado, então, procura lá, eu coloquei a descrição lá, tá lá, PPGB, tá como grupo dos exclusivos no Brasil, o DNB Cash, então, por enquanto eu sou o único membro, também porque eu não avisei ninguém, então, procurem lá, no Horizon 2, tá PPGBando sozinho, por enquanto, exatamente, com Delta Integrale, e bota PPGBar nisso, viu o que, meu Deus do céu, ele tá rolando autos ali, agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado, comentem aí, pra ver o que vocês acharam, apesar que eu nunca leio os comentários, Matheus, não tem muitos comentários, não? eu tenho dado uma olhada, o pessoal falou, negócio do relógio, vamos ver como o pessoal reage, se o pessoal não, tudo bem, eu até achei estranho, que o, o número de comentários, e a quantidade de visualizações, do último, que foi do, do DB11 AMR, inclusive, a Aston Martin, lançou nessa semana de Le Mans, o Rapid AMR, só 100 unidades, vamos ver quantos anos demora, pra vender a 100, não teve assim, muitas visualizações, nem muitos comentários, não sei se tem algum motivo específico, mas é esse. A Aston Martin é triste, não dá vontade mesmo de ver. Pode ser também, mas, comentem de verdade aí, o que vocês acharam, se a gente faz sempre de relógio, e tudo mais. Ó, Matheus, esse da Jaguar, pensando como Jaguar, também não vai animar muito, mas talvez a Rolex traga. Mas eu acho que a discussão, do carro elétrico, eu fiquei animado, com a pauta de ser do Ipeis, que foi um carro, que eu estava curtindo bastante, tinha despertado interesse, mas, como é que fala, a questão da discussão, do carro elétrico, eu acho que é muito interessante, tem gente que tem, visões completamente diferentes, tem opiniões diversas, assim, eu acho que é um assunto, legal da gente discutir. É isso aí. É isso. Vai dar um contraste, tipo, um assunto, uma marca mais ou menos, é uma marca muito top. Fiquem ligados, pessoal, o próximo NB Cast é Jack Motors e Brightling. Isso. Nossa. Com o resumo das 24 horas de Le Mans, né? Ai, meu Deus do céu. E a Copa do Mundo, você não quer falar também, Vai tomar no cu, Copa do Mundo. Porra, meu, a corrida é uma vez por ano. Ah, a Copa do Mundo é uma vez a cada largada. A Copa do Mundo é uma vez a cada quatro anos, querido. Ah, foda-se, é, não tem graça. Ih, gaguejou, tá fudido. gaguejou. Gostei do título, Henrique. Eu vou ter que procurar um periscope da vida aí, alguém que esteja pirateando aí o negócio pelo periscope, a largada lá pra assistir, inclusive, se tiver algum link aí, me manda, viu? Porque eu quero ver a largada. Que horas que é a largada? Que horas que é a largada, 24? 11 horas da manhã do sábado. Ah, tenho certeza que vai ter sim, sempre tem alguém num periscope transmitido. Então, aí eu vou ver se eu acho. Vai ser isso aí, IPs, carros elétricos no geral e Rolex GMT Master. Vou deixar que eu te passei. Aí é isso. Domingão a gente se encontra aí das 8 às 11 aí, a gente toma o café da manhã daqueles lá e assiste às 3 horas finais. Vou estar gravando, cara, vou estar gravação do Amigos por Carro. E vou estar gravando uma BMW ainda. Bom, agradecimento a todos, obrigado e até um próximo NBcast. Valeu! Boa noite! Valeu! Beijo!